Olha a ideia que o escritor no comecinho do capítulo diz, depois você lê Os melhores fresteiros, eu sei lá que é nunca Cada aljaba para poder ter tempo, para ter mais barradura ou pente Estou colocando para cá para os dias Era pelo menos 50 flechas na aljaba Para não perder tempo para perder a obra Ou seja, eu vou dizer aqui, o diabo é assunto Ele não quer perder tempo quando se trata de destruir o crente A brecha que ele encontrar, ele vai determinar Para envergonhar, para desviar, para derrotar Para enfraquecer o povo de Deus E a Bíblia nos diz Que aquele esquadrão de ser materino e dos melhores homens Como se fossem outros atiradores e elite Eles chegaram perto dos muros Olha só, e para enfraquecer os muros Eles tentavam cavar por baixo Meu Deus, você está entendendo? Tem muito muros, tem muito muros, tem muito muros que cantam Tem muito muros que pegam Mas se não vigiar O diabo vai quebrar O diabo vai quebrar sua raiz O diabo dá vida por baixo de ninguém Quem vê no escondido Naquilo que parece misericórdia Naquilo que parece vamos começar Eu sou um cara legal Ei, 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 ei Mas não Perguntar isso Atrás do pano de fundo Ele está tentando nos destruir Nos derrubar E por que que primeiro eles foram as muralhas? A muralha Porque segundo alguns estudiosos O tamanho da muralha Representava o tamanho do poder do povo Agora eu vou falar muito forte Que o diabo quer saber que você tem poder Eu, Jesus Ah, meu pai Agora, graças a Deus Agora só, agora só comer com o diabo lá Talvez por ele saber que Jesus A pedra angular Fosse o derrotado na palavra Quem disse que o diabo deixou de ir? Eu posso beber Mas eu vou fazer a minha parte Eu vou lá ver Engraçado, meu irmão O diabo sabe o futuro dele Que é a água de fogo Mas ele está cabralhando até agora Ele está tentando destruir Com a vida minha até agora Porque ele é corajoso No sentido de astuto No sentido de esperto No sentido de malandro Mas a igreja tem a sabedoria Que vem com o alto E que sabedoria é essa, pastor? Que sabedoria é essa, pregador? O princípio É a três Da sabedoria É porque como exequia Eu temo ao Senhor Eu temo ao Senhor E eu vou vir à direção dele Ao meu favor Como ele está com esse inimigo O inimigo Talvez já saiba Ele vê Deus do teu lado Vê o anjo do teu lado Mas quem diz que Por permissão de Deus Ele quer derrubar Aquele que está de pé O papel dele É desmontar Aquele que está construído É causar a destruição Daquele que está construído É destruir o caráter Daquele que tem bom caráter É fazer um colúbito Aquele que tem uma vida honesta Aleluia Mas hoje Tem que ter glória Aleluia Antes que os inimigos Do inferno Antes que o inferno Que é complicado Alguma coisa Para destruir nossa vida O povo que se chama Pelo nome do Senhor Como o Espírito Santo Vai fazer como exequias A primeira coisa Que exequias faz Meu amado É reforçar os muros Quem está pronto Para reforçar o muro Quem está pronto Aleluia Talvez você está dizendo Irmão Mas eu já tenho uma vida De ação Mas quem adorar Está de pé Eu estou de pé Eu estou cantando bonito Até vencer com a gema Canto bonito Até o povo Até o povo Quer minhas músicas Escreva para cá Mas o inimigo tem força O inimigo tem força E ele vem para nos destruir Principalmente aquele Que é bom no que faz Você é bom no que faz Então reforça o muro Você não tem que reforçar o muro Só quando Ah, eu estou fraco Reforça o muro Enquanto você está forte Aleluia Ezequias manda Ele manda fazer no outro lado Eita, agora Mas levanta a sua mão direita Por favor Com gentileza Levanta a mão direita Diga assim Diga assim Já está do lado Diga já estou vestido E bem vestido Mas onde eu saio daqui Revestido Revestido de glória Revestido de glória Quem quer ser revestido Na glória de Deus Agora que glorifica Agradece Diga para ele, Senhor Obrigado, Pai Porque eu não caí hoje Aleluia Boa, Espírito Aleluia Boa, Espírito Aleluia Ele reforça os muros Ele reforça os muros Aleluia E também pega os melhores homens Eita, agora Tem muita gente Que é boa no que faz É sim É boa no que faz Mas Eita, agora Mas Deus conta Para aqueles que amam a obra Eita, tem muita gente Que é boa no que faz Mas às vezes Falam para a boca Aleluia Eita, agora Eu fui lá O carro A gente falou A gente falou E já oramos Eita, agora Eu não pego a oportunidade Aí eu disse Eu não posso te dar nada Eu disse assim Eu não posso te dar nada Eu falei Irmão, quem disse Quem disse que você não deu Como assim Você me deu a oportunidade De mostrar que eu sou o último Eita, agora Ai, meu Deus O povo que faz Um bom trabalho Muita vez em capete Somente aí Que começa a cobrar Para fazer Mas quem ama O que faz Para Deus Para quem ou não Ele sabe O que tem que fazer Meu irmão Reconheçam ou não Ele sabe Para quem ele vai E vai Liga de pé Dei que a pessoa O que houve É